Dê um toque de ouro em sua vida. Olá, Norma! Olá, Roseli! A moda hoje é muito mais democrática. O strass, anos atrás, era usado somente à noite, no glamour, nas festas de casamento, formaturas. Hoje, o strass está em alta. Usamos até em chinelos, lingerie, na maquiagem, nas unhas, biquínis, enfim. Onde não usar? Aí entra o bom senso, considerando sempre o local, horário e ocasião. Durante o dia, abuse sempre do seu brilho natural. Todo mundo tem esse item, que vai além do acessório luminoso. É algo que vem de dentro para fora. Evite os exageros e reserve certas produções para a noite. Mesmo assim, com cautela na escolha das peças, para não ficar over. Para as mais cheinhas, que tem o pescoço mais curto, dificulta um pouquinho usar brinco grande. Mas hoje, a moda está extremamente solta. Pode usar, não tem amarras, não tem o que se prender. Coloca um brincão, um colar grande, um laço. Não é preciso maneirar no brinco, porque o colar é grande. O inverno dificulta um pouco que as pessoas usem brincos grandes por estarem com mais roupas de golas altas. O que antes era considerado deselegante, hoje não é mais. Tudo pode. Espero ter esclarecido suas dúvidas. É com você, Roseli, no quadro da Toque de Ouro do programa Segredos da Mulher.